A Semana de Pentecostes, evento já consolidado no calendário litúrgico de Brasília, registra sua história na Igreja Católica Apostólica Romana como sendo o maior evento paroquial do mundo. A festa de Pentecostes motiva e propaga a infusão do Espírito Santo, uma experiência que os apóstolos viveram no cenáculo com Nossa Senhora. A festa é conduzida pelo padre Moacir Anastasio de Carvalho, vindo do inteiro do Ceará e que renasceu aos pés de Jesus Cristo. A Semana de Pentecostes entra para a sua vigésima edição, em 2018. Ácido com incenso o poder dessa água transformadora, essa água que cura, essa água que liberta, essa água que transforma, essa água que ajuda, essa água nós temos que beber, porque o Senhor deseja que você fique cheio do Espírito Santo de Deus. Durante todos esses anos, os milhares de testemunhos da graça de Deus se tornaram milhões, através da devoção das velas de Pentecostes, que nasceu no ano de 2000. Com isso, o que se tem a cada ano são relatos de coisas inexplicáveis pela medicina, libertações inesperadas, vidas restauradas, tudo pelo poder da fé na Santíssima Trindade. Padre Moacir Anastácio fundou em 2008 uma comunidade que viva a espiritualidade de Pentecostes na infusão do Espírito Santo, amando a caridade, e tem por objetivo evangelizar os não batizados e os batizados, porém, não evangelizados. A comunidade possui inúmeras frentes de missão e terá como sede principal o Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, que está sendo construído em Brasília DF para proporcionar aos peregrinos conforto e comodidade e uma profunda experiência na infusão do Espírito Santo. A música católica também faz parte desse anúncio, representada aqui pelas vozes de Cristian Martins e Salvador Neto. Os dois cantores já possuem uma longa caminhada na igreja. Em 2017, Cristian Martins lançou, na Semana de Pentecostes, seu mais novo trabalho, Vem de Aninho. E Salvador Neto, na mesma ocasião, seu CD Nada Pode Me Abalar. Nada Pode Me Abalar. Nada Pode Me Atingir. Sou lavado pelo sangue. Assim, a comunidade Renascidos em Pentecostes e a Paró de São Pedro convido você a fazer uma viagem por essa belíssima história evangelizadora e experimentar a inclusão do Espírito Santo. Venha conosco viver um novo Pentecostes. Amém. Amém.